Música E chegando aqui no Beco da Barão, quem é que a gente encontra? Pedro tá aí! Pedro, antes a gente tem um recadinho, não é? Para as nossas... A gente tem um recado para todos vocês Isso, para todos vocês Que agora, na sexta-feira, do dia 22 até o dia 8 Nós estaremos em férias Nós estaremos aqui com as férias coletivas Então o nosso ateliê vai estar fechado Mas a partir do dia 8 segue a vida normal A partir do dia 8 segue tudo normal, não é? Até as fábricas já voltaram, não é, Pedro? Porque as fábricas, na verdade, já tinham entrado em férias agora no dia 20 E aí vão voltar só no dia 6 de novo ao trabalho normal Então dia 8 eu já vou voltar, já vai dar tudo encaminhado E a gente tem que dar uma descansadinha também Pedro, me fala uma coisa Qual é a diferença entre o sob medida e o sapato que tu chega e compra pronto? Porque tu faz muito sob medida, não é? Muito! Na verdade, o que acontece? O sapato final, em questão de acabamento, qualidade, essa questão é o mesmo Pelo menos aqui no meu caso, é o mesmo E o preço também é o mesmo? E o preço é o mesmo, independente do modelo Lógico, se a gente for desenvolver um modelo novo pro cliente Tu sentou aqui comigo, a gente desenha um modelo Aí realmente é cobrado um valor diferenciado Claro, de criação E tem o valor da criação, tem o valor do meu modelista Tem o valor da modelagem do sapato Porque tu tem que fazer uma modelagem toda nova Novo, modelo todo novo Isso, pra esse modelo novo Mas agora, por exemplo Agora o seu da coleção Tu quer esse mocassim Tá Ai Pedro, tá, eu quero esse mocassim Mas um pé meu é 38, o outro pé é 37,5 Ou um pé 37, 38 Ou tem pessoas que tem joanete Ou tem joanete, ou tu quer mais cavado Tu quer qualquer ajuste Isso aí não é cobrado no nosso valor A menos que tem que fazer uma alteração muito grande E que tire a forma do modelo Ele não é cobrado E a diferença é que daí tu vai ter um sapato feito pro teu pé Porque muita gente acaba tendo um pé maior que o outro Um pé menor que o outro Isso aí é muito comum hoje em dia E sempre foi, na verdade A diferença é que a gente não encontra sapatos que são feitos ou perdida mais E eu acho que o mote do Pedro Tonigo É a pessoa vestir o sapato e ele cair feito uma luva É verdade Essa é a intenção principal E se não caiu feito uma luva Então a gente vai fazer ele cair Porque esse é o nosso objetivo E o que veremos aqui depois do G8? Olha, vai ter muita novidade As nossas straps, que são as alças das bolsas em piton Eu tenho Estão incríveis E tem muitas cores novas Vai ter muito mocassim, muita mule E bolsas muito bacanas Vou mostrar semana que vem então Vamos, semana que vem a gente vai mostrar pra vocês Então gente, assim ó Direto aqui do Beco da Barão Pedro Tonigo entra em recesso do dia 22 ao dia 8 Mas dia 8 volta com força total E semana que vem tem matéria inédita aqui no programa A dica de hoje daqui da Antonieta É pra que a gente se sinta uma princesa, não é? Ai sim Que é isso aqui, Cami? Saiu direto dos contos de fadas, né Cami? Não, tá incrível, não é? Olha que é essa peça Ele é muito bonito É um vestido assim mais pras formandas, né? Sim Pra aquelas que gostam de um modelo mais princesa De um saião com volume, né? Com cauda Esse vestido em tom de hortência e rosê Também a combinação do ano, né? Sem dúvida nenhuma em tudo apareceu Os sapatos, roupas Na decoração, tudo na arquitetura E aí esse vestido acho que traduz O que foi esse ano também, né? É verdade E ele traz assim, ó Apesar de toda essa coisa assim Meio princesa Ele traz um decote bem generoso, não é? Bem profundo Uma cintura bem marcada Bem marcadinho As costas dele são muito bonitas Olha que lindo, gente Tem transparência E aqui cai tipo uma capinha Então também assim Fica uma transparência Uma espécie de uma manguinha, né? Tá bárbaro Claro, a gente tem a cauda Mas não precisa usar todo esse comprimento Claro Até porque aqui, gente Eles são confecção também, não é? Exato Então dá pra tirar a cauda se quiser, não é? É, a gente consegue Reaplicar essa renda lá de baixo Em outro lugar Claro Inventar alguma modificação E consegue transformar o vestido No vestido dos sonhos É, porque esse aqui realmente é o vestido Que ele é pra sonhar Esse aqui dá pra fazer em qualquer cor, não é, Cami? Sim, a gente pode criar outras padronagens pra ele Escolher outro tipo de renda E aí a gente transforma em... Tá, e digamos assim, ó Que tem uma mulher mais madura Que vai casar o filho ou a filha E que queira esse modelo Mas com alguma coisa Uma tirinha aqui Alguma coisa mais fechada Que é incrível Do jeito que cada uma sonhar Do seu evento especial Então, ó Tem todas as peças agora programadas Pro próximo ano Já vem aqui na Antonieta Já programa todos os modelos Não é, Cami? Porque aqui, gente É direto de fábrica Tem peças prontas Mas também você pode encomendar Uma peça sob medida A Antonieta fica no Beco da Barão Na Barão de Santo Ângelo Esquina com a Elare Ribeiro Com estacionamento Manobrista Segurança Tudo aquilo que a gente quer Pra comprar bem tranquilo Então, ó